Pois é, pessoal, me desafiaram a falar o caso do Paulo Muzi, que parece que teve alguma confusão com a esposa dele aí, e um treinador amigo deles e coisa e tal. Vamos entender esse assunto e a visão libertária sobre isso. É lógico que tem visão libertária em tudo, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Migtal Casado, Jack Bauer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu essa notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, eu fui literalmente desafiado. O pessoal falou, duvido que você faça um vídeo sobre esse negócio do Paulo Muzi e coisa e tal. Vocês sabem, eu não costumo entregar, entrar muito por esse tipo de coisa, porque no final das contas é a vida do cara, o cara está vivendo com a esposa dele lá, criaram um monte de fatos em cima disso. E o que eu tiro no final das contas é o seguinte, é um monte de gente querendo sacanear o cara, porque o cara é bolsonarista, ou votou no Bolsonaro na última eleição, pelo menos. Então, o que eu tiro dessa história é isso. Qual foi o início da conversa? O início da conversa foi, parece, pelo que eu entendi de novo, eu não sou grande especialista em fofoca na internet, não, mas o que eu entendi é que foi esse tweet aqui, da esposa dele treinando, em que parecia que ela roçava no cara que estava... Mas, cara, se roçou, foi coisa mínima ali, e não tem lógica nenhuma, fazendo exercícios, pode acontecer mesmo, não tem nada demais, no final das contas, mas o pessoal começou a chamar o Muse de corno, né? E é aquele negócio, né? O pessoal não vai perdoar, é o que eu estou falando. O que existe nisso daí é o pessoal querendo sacanear o cara, né? E aí tem várias fotos da namorada dele com o rapaz, com o treinador, que é justamente o treinador, parece que conhecido deles de muito tempo e coisa e tal. Tem caso, não tem caso? Não sei. Me interessa? Não, não me interessa. São todos adultos, maiores de idade, capazes de resolver seus problemas entre eles mesmos, eu não tenho nada a ver com isso, não vejo nada de errado em absolutamente nenhuma coisa, né? Mas daí, o que parece que aconteceu, foi que justamente ele começou a responder o pessoal na internet, e nisso, talvez, ele tenha se excedido em alguns pontos, e daí ele acabou tirando o tweet dele, e eu não descarto o problema aqui, não. O problema não é a sacanagem, esse tipo de coisa, fazer o quê, né? Todo mundo sacaneia, todo mundo na internet mesmo. O problema todo é que, talvez, ele tenha temido alguma coisa, né? Ele falou com um cara aqui sobre, o cara que estava com um cachorrinho e coisa e tal, e falou para comer cachorro, né? E não sei o que lá, e certamente ele estava falando isso porque o cara é petista, e você sabe, né? A gente está caminhando para a Venezuela agora com a eleição do Lula, então, realmente, comer cachorro, eu creio que ele quis dizer aqui, no sentido de realmente para ter alguma proteína, porque, no final das contas, é o que acontece na Venezuela, né? Os venezuelanos estão acabando tendo que comer cachorro, porque, simplesmente, a economia lá se destruiu completamente sobre o socialismo e chegou nesse ponto absurdo completo, né? Enfim, eu entendi que foi essa a piada, mas o pessoal já está falando de zoofilia aqui, não sei o que é lá e coisa e tal. O problema todo da história foi esse, parece que, em algum ponto, o Muse meio que caiu na treta, né? Eu vou dar um conselho para o Muse, tá? O que eu faço com os treteiros que vêm falar comigo, eu não respondo, eu só bloqueio, eu não vou perder meu tempo discutindo asneira com o pessoal na internet, eu só bloqueio. E, realmente, é a melhor coisa, sabe por quê? Porque, como eu falei, muito disso daqui, você pode ter certeza, é ação coordenada com o intuito de atrapalhar a vida do cara. O pessoal está querendo, né, puxar coisas erradas, porque o cara é bolsonarista, não, não podemos deixar um bolsonarista em paz, temos que criticar o cara de qualquer forma. Não tenha dúvida, tem muita fazenda de bote, muita gente que a roubou por trás desse tipo de coisa. Não estou dizendo que todo mundo seja, tá? Tem muita gente legítima também falando esse tipo de coisa, mas não tenha dúvida que há coisa coordenada. Então, a melhor alternativa sempre é bloquear. Se a pessoa é um robô, beleza, você bloqueou um robô, melhor ainda, não tem mais aquele robô te enchendo o saco. Se a pessoa não é um robô, é idiota a ponto de repetir frases de robô, então merece ser bloqueada do mesmo jeito. Então, é uma coisa excelente isso, é a postura correta para se lidar nesse caso. É lógico, existem alguns poréns, já aconteceu comigo de eu bloquear algumas pessoas, porque eu não entendi corretamente o sentido da frase da pessoa, a pessoa falou uma coisa que não era necessariamente uma coisa ruim, mas eu, na pressa, são milhares de respostas, milhares de coisas, você acaba tomando algumas decisões erradas aí. É uma coisa, é um preço a se pagar por esse tipo de política, infelizmente, lamento muito, eu não desbloqueio. Mas é lógico, o pessoal não vai parar por aí, ele tirou o Twitter dele, mas o pessoal começou a correr atrás e achou uma entrevista dele no Inteligência, em que ele falou que teria engravidado a mulher com um truquezinho, que ele falou que não, vamos fazer sem camisinha mesmo, que não tem problema, não tem risco, não, e que aí ela teria engravidado dele, ele tem duas filhas com ela, e na boa, cara, o mais provável é que seja uma brincadeira que ele falou ali, não tenha nada de verdade nisso, mas mesmo que tivesse de verdade, se ela tivesse revoltada com isso, se ela tivesse achado realmente um absurdo, tivesse sentido enganada, ela teria reclamado disso antes, ela está com cara até hoje, tem duas filhas, então, ou seja, é uma besteira esse tipo de coisa, esse tipo de zoação da internet, como eu falei, o melhor é você ignorar, deixa quieto, quanto mais você der trela para isso, pior, e claramente está havendo uma perseguição aqui, pelo aspecto Bolsonaro da coisa, então, se você votou no Bolsonaro, se você, como eu, publicamente se manifestou a favor do Bolsonaro, pode se preparar, uma hora eles vão atrás de você, mas, o ponto de vista libertário dessa história, vamos pegar esse caso aqui, o caso do suposto corno dele, é pelo que eu falei para vocês, ninguém tem nada a ver com isso, a vida do cara, todo mundo ali é adulto, maior de idade, eles que se decidem lá, quem se importa com isso, é uma coisa muito pequena mesmo, ficar julgando pessoas por conta disso, agora, a questão de, por exemplo, ele ter supostamente enganado a esposa dele, e ter engravidado ela, isso seria uma quebra de contrato, olha só, é difícil dizer, por quê? No momento íntimo, você conversando com a pessoa, nem tudo que você fala ali, tem o sentido literal da coisa, então, não tem um contrato propriamente dito, ali naquela situação, na ética libertária, contrato é uma coisa bastante explícita, tem um negócio bem detalhado, não precisa ser necessariamente escrito em papel, pode ser vocal mesmo, mas você precisa ter todos os elementos, tem que ter o aceite livre, desimpedido das duas partes, você tem que ter a obrigação de cada parte, então, assim, eu, sinceramente, não acho que seja uma quebra de contrato, o que ele falou, até porque, como a esposa dele aceitou a situação depois, não teve nenhum grande problema, se ela tivesse realmente se sentido enganada nessa história, ela teria reclamado dessa história, isso parece mais algo que, de novo, o pessoal está puxando, para tentar colocar ele numa situação ruim, enfim, vida de influencer da internet, faz parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro, abaixo, para saber as condições e vantagens, de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99,